Parece uma provocação ou apenas um título para chamar público, mas neste vídeo vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos a um pouco de história. Em 1962, Holoniak, da General Electric, conseguiu obter luz visível de um LED vermelho. O que torna o LED vermelho não é só a camada de acrílico, e sim a luz que emite, uma luz vermelha. Alguns anos depois, surgiram o LED amarelo e o LED verde. Somente em 1971 surgiu o LED azul, pelas pesquisas de Nakamura, que ganhou um prêmio Nobel por isso. Mas só foi criado uma versão comercial em 1989. Com a criação do LED azul, foi possível a criação do LED RGB. Com o LED RGB, foi possível então combinar as cores para se obter diversas outras, inclusive o branco. Mas o LED RGB é muito mais caro. Então, combinando uma camada fluorescente ao LED azul, obteve-se luz branca. Então, entendemos que o LED branco é, na realidade, um LED azul com uma camada fluorescente. Com essa forma de produção, é possível graduar o branco em mais amarelado ou mais azulado, dependendo do desejo do cliente. Basta alterar o composto fluorescente. Por isso, olhando um LED branco, vemos diferenças de intensidade no composto amarelo que sobrepõe os LEDs, mais amarelados ou mais azulados. Por isso, a temperatura da cor branca é sempre exposta em seus LEDs ou em suas lâmpadas, sendo de forma geral, 5.500K a melhor. Conhecido como o branco natural. Uma questão muito discutida é a relação de cores que conseguimos perceber entre o LED e a incandescente. Atualmente, existem ótimos LEDs que chegam muito próximos às incandescentes. Mais de 90%, mas de forma geral, estamos falando em algo próximo de 65%. Isso torna algumas nuances de cores imperceptíveis quando iluminado com LED. Esse índice chamamos de IRC ou CRI, Color Reproduction Index. Então, o LED branco existe? Espero que tenha ajudado e valeu!